Ferido foi o Salvador Jesus, o nosso Rei Foi tido como malfeitor E transgressor da lei Levado foi a morte atroz De nada reclamou O Santo é justo, o Rei de dor Pagou perante Deus A transgressão de todos nós Abrindo-nos os céus Cruel, martir o suportou O amado Redentor Na morte a alma derramou O grande benfeitor E para nosso Deus e Pai Com sangue nos comprou Salvou, salvou-se grande multidão Na obra de Jesus Bendito seja o Rei da Paz Que é a nossa luz Morreu o justo pelos maus Morreu o justo pelos maus Saiu da morte com poder É mediador nos céus O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-nos com Deus Amai-nos como eu vos amei Falou o Redentor Amai-nos com Deus Tchau, tchau. Tchau.